5 de Junho Meditação para o dia Deus fala muito baixinho através dos pensamentos e sentimentos que você tem. Preste atenção na voz divina da sua existência. Escute esta voz e você nunca ficará desapontado com os resultados da sua vida. Escute esta voz baixa e calma e os seus nervos cansados descansarão. A voz divina vem até você, ao mesmo tempo forte e terno, ao mesmo tempo poderosa e tranquila. A eficácia da moral que você tem vem da força que chega quando você escuta com paciência aquela voz calma e baixa. Oração para o dia Rogo para que eu possa ouvir a voz baixa e calma de Deus. Rogo para que eu obedeça a orientação da minha consciência. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto